Vou te comer Vamos aproveitar a brecha então Mandar tua dança Calma ai Ele vai ensinar a dança dele Vai fazer todo mundo Todo mundo Beleza Miranha Ela ta no maior look Mila ta mais magra que eu Eu não entendo como você chama Ilas gordinha O flamenguista ta putasso Eu não vi os histórias do Defante Sou careta pra ele Mas a história é pesada também Ae a amizade Ae o amor venceu Vem pra cá Antony vem aqui também Você trabalha com a gente Tem que vir fazer a porra da dança Coça de xereca O nome da parada né Coro com coça Coro com coça Coro com coça Ah não É possível Coça de xereca Ensina pra gente ai Que a gente vai dançar E o Dudu Eu quero ver se o Dudu vai conseguir acompanhar Porque tu mete bronca Que você é fodão na dança Mas eu quero saber Se tu vai conseguir seguir Os passos do amigo Ele é muito bom Passos de acasalamento É uma dança de acasalamento Passos de acasalamento Joga a música ai Vai lá Não, não, não Mas ai vai dar copyright no meu vídeo Tu quer me fuder? Vocês cantam Vocês cantam Vocês sabem cantar Caralho Calma ai Calma ai Vou fazer mais uma vez agora Eu quero que Quem não sabia Aprendeu? Mano A Yula tava mais travada que eu Tá, bota a palma na mão Bota a palma da mão no chão E vai tomar coru com coça Coru com 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 coça Maravilha? Vamos ensaiar Um, dois, três E vai O Miranha O Miranha Ai Ula Maravilha Agora vamos valendo Prepara Valendo agora Vamos lá Se você de casa puder gravar a tela e jogar no Twitter marcando a gente Mano, a Yula tá tipo eu, velho É ofegante no rolê, mano Travadaça Travadaça, tipo Muito bom, mano Eu ia ser muito tímida Bichão boiabia Obrigada por ser avisada Muito, 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 muito obrigada Esse canal é sempre saber todos os benefícios Verdadeiro herói Tamo junto demais Vamos lá Um, dois Um, dois, três Vai Ó Ei, é rara a música Meu amigo Travadaço Mano Mas o Guerin já faz frenético, mano Isso é louco, frenético Mano, o Defante ele é meio louco, né, velho Tá bom Chega Não perca o próximo episódio porque nós também não Não perca o próximo episódio Não perca o próximo episódio Ainda não perca o próximo episódio Obrigado.